E aí galera, tudo bom? Aqui é o Tony Ventura de novo e eu vim falar de um review, fazer um review muito, mas muito, mas muito bacana de um telefone fixo da Panasonic. Telefone fixo? Como assim? É telefone fixo. Mas eu vou explicar pra você. São dois telefones que tem bluetooth e eu conecto meu celular neles. Você que é empreendedor ou empresário, você tem que falar no telefone. Você trabalha muito no telefone às vezes. Tenho certeza que a maioria de vocês faz isso. O que eu fiz? Eu comprei esse telefone em final de 2013 porque eu vi umas pesquisas na internet e inclusive uma pesquisa da faculdade, uma pesquisa desenvolvida na Austrália demonstrou a relação que tem você dormir perto do celular. Como o celular faz mal pro homem e pra mulher que tá perto dele sempre. Eu também vi outras pesquisas, eu não lembro mais as fontes, de pessoas que deixaram o celular carregando perto de plantas. Depois de um determinado tempo, as plantas murcharam e morreram. Mesmo regando as plantas normalmente, elas morreram por causa do que o celular emite. Então, eu prezo muito pela minha saúde. Então, baseado nisso, também eu comprei esse telefone aqui. Eu tinha uma linha fixa na minha casa. Eu não uso mais linha fixa hoje. Não preciso. Eu uso Skype e outros softwares aí que faço ligação normalmente. Mas eu comprei isso aqui. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, foi 230 dólares. Mas esse telefone da Panasonic, ele tem um negócio muito bacana. Ele tem Bluetooth. E aí, eu consigo deixar meu celular carregando, colocando aqui à noite. Eu vou dormir no meu quarto lá do outro lado da casa. E quando eu quero ligar pra alguém ou atender alguma chamada, quando toca a chamada no meu celular, toca aqui no telefone. E o telefone ainda fala, fulano de tal está te ligando. Então, ele fala. Não preciso olhar o número que está ligando. Ele fala o nome da pessoa da minha agenda que está me ligando. Pra eu ouvir quem está me ligando e saber se eu quero pegar o telefone ou não. Eu também consigo ligar. Olha só que bacana. Vou mostrar pra vocês o que esse telefone pode fazer. Tá vendo meu celular? Eu vou descartar do telefone o número. E ele está conectado ao Bluetooth. Olha só. Vou ver se eu consigo descartar daqui. Descando e está tocando. Estou fazendo um teste aqui no telefone, no celular, tá bom? Tchau, tchau. Você entendeu? Então, desliguei e desligo o celular automaticamente também. Então, olha que bacana. Sempre que eu quero usar o celular, eu não preciso mais pegar o celular. Eu tenho dois telefones fixos que se conectam com um, dois ou três celulares. De três pessoas diferentes. Se alguém estiver ligando pra um desses três celulares, vai tocar aqui. Ou eu posso pegar o telefone e discar pra quem eu quiser. Também daqui. Você viu como funciona. Inclusive, eu posso importar a minha agenda do celular pra cá. E aí eu disco diretamente. Então, eu não preciso ficar levantando pra pegar meu celular toda hora. Não preciso ficar com o celular toda hora também. Dormir com ele do meu lado. Eu tenho esse telefone aqui. É fantástico. O único problema disso aqui é que, dependendo se eu tô muito longe do celular, ou se tem concreto, parede de concreto entre o celular, fica... a pessoa do outro lado da linha pode não te ouvir direito. Você escuta muito bem a pessoa. Mas a pessoa talvez não escute você direito. Ficam chiados. A pessoa falando com você. Então, a cada dez vezes que eu ligo ou atendo ligação, mais ou menos, umas três ou quatro vezes, fica com chiado. E aí, ou eu tenho que aproximar meu celular, ou eu tenho que ir pra outro lugar pra falar no telefone mais próximo. Então, é isso. O único problema que tem nesse celular aqui é que a bateria dele é fantástica. Ele ganhou o melhor telefone do ano em 2014, se eu não me engano. Foi 230 dólares. Aqui no Brasil, eu não tenho pra vender, mas vale muito a pena você comprar. Tanto por razão de saúde, quanto por razão de praticidade dos seus negócios, e na sua vida pessoal também. É muito bacana. Telefone da Panasonic. É muito fácil de mexer e de instalar também. Ainda vem com um carregadorzinho de iPhone aqui pra você. Ok? E tem caixa de som aqui também. Quando você conecta, tá vendo essa caixa de som? Conecta seu celular, você pode passar um vídeo, às vezes, usando essa própria caixinha de som daqui. O som é bem bacana. Esse foi o review do telefone da Panasonic Bluetooth, que conecta com seu celular. Até o próximo vídeo.